Como você pode achar, meu filho? Papai chega do trabalho. A única refeição que eu tinha naquela marmita, você come a carne, meu filho. Hein, papai não tem tempo de fazer comida não, meus topinha. Aí você fica melhor com essa cara de santa puta, que não fez nada. Por que, meu filho? Por que você faz isso, papai? Hein, por que você faz isso? Ainda quer ter razão, quer rosnar. Por que você fez isso com seu pai, meu filho? Eu tô com fome. Não tem outra comida, meu filho. Eu vou comer o quê? Me fala. Qual carne? Se não tem carne, tem carne que eu comprei a marmita porque eu não fiz compra ainda. Olha pra mim que eu falo com você. Olha pra mim. É muito triste, meu filho. Eu não te eduquei pra isso, não. Você tem sua ração. Eu comprei ração pra você. Muito triste. Aí você fica sem de sonsa. Ai, sou inocente. Olha as oreiras, parece uma taioba. Muito triste com você, meu filho. Muito triste mesmo. Não adianta pedir desculpa não, meu filho. Não adianta pedir desculpa não. Você fez errado. Você fez errado. Você comeu o meu alimento, meu filho. Eu não tenho outra coisa pra comer, não. Só tinha aquela marmitinha. Você fez errado com seu pai. Catatau nunca fez isso comigo. Você fez. Você sempre faz. Você só pensa em você. Você é egoísta, esse topinha. Só pensa na sua barriguinha. Olha só como é que tá gordo, ó. De tanto que comeu. Então, papai fica triste com você. Tá? Tô triste. Papai tá muito triste com você. Papai tem que te castigar, meu filho. Que você não aprende. Entendeu? Vai ficar na caixinha da vergonha pra você aprender a nunca mais roubar a marmita dos outros. Você comeu a carne, meu filho. Papai tá sem almoço agora. Papai não tem condições mais de ir lá comprar outra marmitinha. Entendeu? Você vai ficar de castigo. Seu irmão não faz isso. Tá? Então, pra você aprender. É um momento de reflexão. Tá bom? Não fique triste com o papai. Mas você vai ficar na caixinha da vergonha. Tá bom? Tchau, tchau.